E é isso mesmo, o comando das forças armadas, as cúpulas hierárquicas, enfim, se tornaram apenas gatilho para maluco. Mas tem muita gente usando esses malucos politicamente. Nesse vídeo eu também vou falar um pouco sobre a revelação das lideranças dos atos golpistas aqui em Maceola. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai coxar pra você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo na manhã de 12 de novembro, às 6h30 da manhã. E os dias que antecedem eu gravar esse vídeo foram marcados, notadamente pelo relatório, o esperado relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, sobre a fatídica nota das forças armadas após a péssima repercussão da nota do Ministério da Defesa e uma informação revelada pelo portal O Antagonista de que a Polícia Militar Alagoana identificou quem são as lideranças das manifestações golpistas aqui em Maceola, da patota que está lá na frente do quartel do Exército. E eu vou pontuar esses três aqui. Bom, primeiro a questão do Ministério da Defesa, como eu falei no vídeo anterior. No dia 9 de novembro, o Ministério da Defesa solta o seu relatório sobre as urnas eletrônicas e diz nada. Diz que não pode, não tem como provar que teve fraude nas urnas, mas diz que não é possível dizer que não pode ter fraude. Não diz nada. Foi mais ou menos, no grosso modo, a linha argumentativa usada pelos defensores da cloroquina, Bolsonaro, inclusive, contra a Covid, de que não há provas de que a cloroquina é eficaz, mas também não há provas de que ela é ineficaz. Estão entendendo? Não tem nada. A reação, a nota do Ministério da Defesa foi a pior possível. Eu tenho acompanhado alguns grupos dessa turma aí, nos aplicativos de mensagem, enfim. E a nota foi a pior possível. A reação, a nota foi a pior possível. De forças armadas se entregaram, viraram comunistas, e agora? Até alguns prints mais engraçados aí, como uma chuva à toa, que circularam mais nas redes sociais. Diante da péssima repercussão da nota, o Ministério da Defesa lançou uma segunda nota dizendo que não descartou a possibilidade de ter fraude no processo eleitoral. De novo, não disse nada. Veja, você que está assistindo esse vídeo aqui, eu posso dizer que você é um criminoso. Pode ser, pode não ser, não quer dizer nada. Ou você faz um documento para dizer alguma coisa, ó, tá aqui, provamos, tá aqui, tá tal. Ou não diz nada. Então a nota da Ministério da Defesa foi a maior recebida, porque até parte dos jornáticos perceberam que o Ministério da Defesa referendou o processo eleitoral brasileiro. Você sugeriu que pode ter melhoras e tal, etc, pena demais. Mas não falou, comprovou a fraude. Ele lançou a segunda nota para dizer de novo, mas besteira, né? que não descartou a possibilidade de ter. Ah, então, pode ter a possibilidade de eu estar gravando aqui esse vídeo e cair um cometa na minha cabeça agora. Poder, pode. Mas e daí? Daí vem a nota, a fatídica nota das Forças Armadas no dia 11 de novembro. Noticiou-se que Bolsonaro teria uma reunião com o Ministério da... com os ministros militares, né? Com os comandos das Forças Armadas, não confirmou se isso ocorreu e tal, mas essa conversa pode ter tido, enfim. Ineceramente no partido dele, Bolsonaro é um espantalho. Mas aí sai a nota dos três comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, falando a brobrinha. Porque eles também não falam em fraude eleitoral, mas dizem que as manifestações que estão ocorrendo são legítimas, garantidas pela Constituição. Ou seja, continuem aí, cantando o hino para pneu, tomando chuva e sem tomar banho, usando banheiro químico. Porque a gente está dizendo que é legal. Ou que não é. Eles falam que a Constituição garante a livre manifestação de pensamento, organização de rua. E é verdade, mas não é permitido manifestação em defesa de golpes de Estado. Ou que tentem jogar uma instituição contra outra. Que é o caso desses malucos que estão na rua. Eles querem o Exército contra o resto do Estado brasileiro. Criou-se esse invencionismo de que o Exército é poder moderador, que as armas são poder moderador, que não são. E se seu advogado fala isso, troque-o. Porque, no mínimo, ele não bate bem na cachola. Mas, na verdade, deve ser mal caráter mesmo, porque ele sabe disso. No Brasil, não é permitido manifestações que atentem contra o Estado Democrático de Direito que defendam o golpe de Estado. Conforme a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, do governo Bolsonaro. Está dito aqui que não pode se cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito. O link para a integrada lei, do link do Palácio do Planalto, do link oficial, vai estar na descrição do vídeo para você assistir. Inclusive, com pena de prisão, de multa, de um monte de coisa. Sim, os caras inventam um monte de besteira para justificar uma defesa de golpe de Estado de lunáticos que estão na rua, tomando chuva, sem tomar banho, perturbando vizinhança, cantando o hino para pneu, decorando o hino de todos os hinos das Forças Armadas, marchando igual pateta. para quê? Para quê? É evidente que há o interesse de uso político desses lunáticos por parte de alguém. Particularmente pelos militares que estão na política, pelos milicos. Em que pede não só os que estão com mandato também, mas os outros milicos que estão espalhados por aí. Veja, e serve até o Bolsonaro também, em alguma medida. Você ter algum grau de mobilização popular, ou que se pretende popular, de rua, melhor dizendo, dá a você alguma legitimidade política para barganhar espaços políticos. Porque você chega lá e faz, olha, eu tenho um fuso, tá vendo? Eu mobilizo ali. Eu tenho esse controle aqui. E tal. E é isso que muito dessa turma aí está fazendo o uso desse pateta fantasiado de papagaio que estão na frente de quartel. Inclusive, Bolsonaro, que está todo torado de ser preso, tanto que a família toda está providenciando o passaporte para fugir para a Itália, caso precise. Então, Bolsonaro, politicamente, manter alguma parcela da população mobilizada, ou ajuda a barganhar mais politicamente para evitar as sanções pelos crimes que ele cometeu. O que eu espero que ele seja processado, julgado justamente, no julgamento justo, não o que fizeram com Lula, mas no julgamento justo, e comprovada materialmente nos autos processuais, as provas que ele seja condenado e pague dentro da lei pelos crimes que cometeu. Mas é evidente que está tendo uso político disso. E aí, por isso que a defesa e as forças armadas ficam jogando dubiamente para alimentar a loucura dessa turma, ou seja, sendo gatilho de maluco. Porque os caras estão frustrados, após a eleição eram 72 horas para as forças armadas agirem, deu 72 horas de processo eleitoral e nada. Aí vem, não, vai vir um relatório da defesa no dia 11, vem um relatório e nada. Não, as forças armadas vão afirmar o golpe. não falou em golpe, mas disse que podia ficar na rua, porque a Constituição permite, blá, 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 blá. Mentiu, né? Todo mundo, está todo mundo mentindo uns para os outros. No limite, no limite, só quem não está mentindo é o maluco que está cantando o hino para um pneu. Esse é maluco. Estão usando, construíram, desconstruíram a capacidade cognitiva de grande parte da população brasileira que estão nesse devaneio quase coletivo. Por que eu digo quase coletivo? Nem todos os eleitores de Bolsonaro topam essa loucura, esse devaneio golpista. Nem todos. Haja vista a mobilização que se tem. Ah, mas está muito grande em alguns lugares e outros e tal. Meu amigo, Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos, 58 milhões de votos, se todos os seus eleitores achassem que tinham sido golpeados, você teria muito mais gente na rua. Não tem. Agora, tem muita gente usando os caras politicamente. E é aí que eu vou entrar na tal revelação das lideranças políticas dos atos aqui em Maceió. O site O Antagonista divulgou no dia 10, se não me engano, no dia 10 de novembro, que a inteligência da Polícia Militar da Lagoana identificou os líderes das manifestações golpistas monitorando os grupos de WhatsApp que têm mobilizado lá para o pessoal ir para a frente do quartel do exército aqui em Maceió. O Antagonista disse que teve acesso ao STF, ao processo do STF, teve acesso ao ato lá em Brasília, enfim. Não vou entrar no mérito da fonte do Antagonista de como eles conseguiram isso. O fato é, dos nomes que estão lá, nenhum deles é a liderança de fato desses atos. Eles podem até ser as figuras que atuam como organizadores da logística lá nos grupos, passa alguma informação de alguém que não pôde ir, gostaria de ir, como é que está aí, fulano e tal. Por que eu estou dizendo isso? Os nomes listados lá, que eu vou me abster de citá-los aqui, tem entregador de delivery, tem um dono de uma pequena loja, de uma loja pequena, tipo de bairro, de conserto de geladeira. Essas figuras não são lideranças políticas com capacidade de manter pessoas na chuva, feita uma banho, usando banheiro químico por mais de um dia. Na verdade, nem por 30 minutos. Não são. essas figuras não têm poder de articulação para garantir a estrutura de alimentação, de banheiro, de tenda, tetrioelétrico, não sei se está ainda, mas já chegou a tetrioelétrico na manifestação aqui em Maceió. não são essas figuras. As figuras que estão por trás disso são as figuras da política e do dinheiro, do empresariado. O deputado federal Paulão, como eu comentei no vídeo anterior, deu uma cantada de bola aí, soltou no ar essa possibilidade, aventou, chamou os caras de renda e muitos se doeram. mas não são esses meninos que estão lá não, porque eles não têm essa capacidade de articulação, de se articular, de organizar aquilo não. Mas as figuras que estão ali são figuras que pediram o PIX, não sei o que, enfim. Por que eu acho que se soltou esses nomes? Primeiro que a PM só fez a lei, pelo menos esse documento, a lei do menor esforço, foi olhar nos grupos, viu lá quem fala mais, quem chama, quem pede dinheiro, quem passa informação para quem está fora, quem não sei o que, pronto. Isso aqui é a liderança. Mas há sim algumas figuras ali que têm contato com as lideranças reais. E como eu já falei, são da política. Se você conhece a política lagona ou tem interesse em conhecer, abra aqui o portal da Assembleia Legislativa Estadual, ou sai de notícias locais é melhor, coloque palavras do cargo que você quer olhar, das casas legislativas aqui da capital lagona, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa e veja, bota a palavra bolsonarista do lado que você vai saber do ponto de vista da política dos que têm mandato quem são. Então são essas figuras que estão articulando o apoio para lá, mas eles não vão lá porque eles sabem que é crime ir para os atos e aí eles não podem ir lá. E aí eu estou descartando sim os nomes citados na reportagem como lideranças, eles não são as lideranças, mas não são mesmo. Eu consegui encontrar vários desses nomes nas redes sociais, os perfis de Oscar e tal, eles não são, eles não são. mas tem dois, tem dois ali, como eu já comentei no vídeo, que tem relação com o vereador Leonardo Dias e o outro lá, que esses têm pé com a liderança, ou que tem relação com o vereador Leonardo Dias para se poder, cursos organizados de liderança de direita, conservador, enfim, isso foi até revelado pelo portal Jornal da Lagoza. Esses têm mais pé com quem lidera esse negócio de fato. Hoje mais não tem. E isso está sendo usado politicamente também. Porque se interessa no grosso do caldo geral nacional, interessa a eles aqui. Quando daqui a dois anos nós vamos ter eleição de novo, daqui a quatro nós vamos ter eleição de novo. E aí, quem foi o deputado, quem foi o vereador, quem foi o candidato, quem foi o político que nos ajudou para a defesa da pátria, da família e da liberdade. Eslogan fascista. Parêntese. Foi fluando, ciclando, batrando, é por isso que interessa a segurança política. E do dinheiro, porque quem tem dinheiro gosta de ter um pezinho na política para chamar de seu amigo, manter aqueles cabas fantasiados de papagaio na frente do quartel do exército que nasceu. Mas é isso. As forças armadas viraram um instrumento político de figuras golpistas, porque esses que agem com sentimentos são golpistas de fato. E gatilho para maluco, né? É o gatilho para maluco a serviço de alguém. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça o like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai gostar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peça e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Todas elas, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Que assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo. A brasileira e nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar, mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. E defender golpe também não vale não. Grande abraço.